E aí galera do Youtube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom galera, hoje a gente vai trazer aqui mais um episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Então solta a vinheta aí. Bom galera, primeiramente alguma coisa eu tenho que falar aqui pra vocês. Hoje a gente vai tentar pegar e começar o nosso torneio aqui do mundo novo no caso, né? Por causa que a gente tem que ganhar tudo aqui pra depois voltar pro Egito Antigo. Então até agora a gente não tem muita opção do que fazer, não tem muito, como eu posso dizer, não tem muito aberto. Então a gente vai tentar passar isso daqui, ó. Depois disso, eu gostaria de pedir a opinião de vocês sobre um caso em específico. Vocês querem que a gente mostre como é que eu posso dizer alguns vídeos no Free Duel pra gente conseguir cartas novas? Se você quiser, deixa nos comentários ali. Se você quiser que a série vai um pouco mais rápido, você diga que eu faço tudo offline. Por enquanto eu não tenho, eu não tenho jogado nada. Então depois a gente pega, vocês deixam nos comentários e a gente vai fazer alguma coisa no Free Duel. Podendo até a gente pegar e criar uma série diferenciada pra isso. Então eu acho que bora lá. Bora lá mesmo. Good luck. Boa sorte. Até como sempre, muito fofa, muito... Quem que a gente tem pegado em primeiro, eu acho que... Ah, o Rex Raptor. Realmente. Yugi versus Rex Raptor. O rei dos dinossauros, cara. Os grandes dinossauros. O jogo tem aqui, ó. Um Blade Vire. Deixa eu ver. Turupurum. Enfim, bora lá. É, não ganhamos nada demais, né? E eu acabei não nem jogando. Tô com um pouco de tempo, até eu quero pedir desculpa pra vocês ali que tão curtindo vídeo de tíbia. Não tivemos vídeo de tíbia na... Ai, meu Deus. Na segunda-feira. Foi por problemas. Problemas ou talvez não problemas. Enfim, vamos começar... Opa, vamos começar aqui. Olha, ó. Não deu? Ah, que sacanagem, cara. Queria fazer o cão de 2100. Agora perdi o principal. Eu não sei que tipo de carta ele tem. Acabei de se ferrar valendo, né? É. Deixa eu ver. Ah, não. Pra quem? Pra quem? Lixoso, lixoso. 800 de ataque. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. Água. Pedra, pedra. E guerreiro. Vamos fazer um guerreiro de pedra. Olha que bonito. Uou. Oh, 1100. Mas que porcaria, cara. Ele contou como fogo, cara. Eu não sabia dessas que isso aqui contava como fogo. Embora o... É bom saber. É bom saber. Só tem risco, pode ser. Haha, vamos ver o que que eu faço melhor. Ih, mas já cagou, mano. Fracoso. Fracoso demais. Se eu não me engano, isso aqui dá pra fazer alguma coisa. Dá sim. É, o Shune. Caraca, velho. Eu sabia que dava bastante, mas não tanto, cara. Ah, mas ele é fraco, cara. Olha o poderoso. O que que é isso? É um unicórnio. Sei lá o que que é isso. Unicórnio. Na verdade, nada a ver com unicórnio. Esse é mais um demônio. É o capeta. Vamos ver o que que vai ter aqui, ó. Nas homens do céu, deixa eu ver. Pedra. Aqui, ó. Vai fazer um dragão de pedra. Na verdade, não. Haha. Nunca faço. Eu não sei como é que os caras fizeram aquela vez lá. Esse aqui mata. Mata. Ah, o cara é fraco, velho. Achei que fosse forte. Faz tempo que não jogava, aconteceu, cara. Dá uma surra no cara aqui. Nosso amigo Rex Raptor. Aí. Enfim. Veremos o que. Ah. Chato. Jogo chato. Jogo chato. Chatinho. Aqui, ó. Só pra finalizar, de vez. Com força total. Fazer que foi difícil, né. Se bem que o Evil Underwood, ele é forte, cara. Esse eu sei que é forte. Ou pelo menos um pouco mais forte que esse cara aí, né. Aí, ó. Fechou. Fechou. Bom. Primeiro duelo, Down. Vamos ver, né. Eu nem sei quanto tempo vai durar esse episódio. Mas pros próximos, quem sabe, demora um pouco mais, né. Buglar. Buglar. Buglar é um ratinho, se eu não me engano, cara. É um ratinho de 850 barra 600. Se eu não me engano. Enfim. Vamos salvar aqui. Vamos salvar. Dar um save deck aqui. E vamos dar um save deck aqui também. Deixa eu primeiro salvar aqui. E salvar aqui. Enfim. Vamos aqui agora. Vamos aqui agora. Enfrentar o poderoso Weevil Underwood. Esse Weevil também não é muito difícil. 850 barra 800. É aquilo lá que eu pensei. Cara, eu acho que eu vou tirar esse aqui. Vou tirar um T1 Longs Roads 2. E colocar ele. Vai que não deixa pra fazer com fogo, né, cara. Fazer um bagulho de fogo. Que eu tô precisando, cara. Eu tô precisando de cachorro mesmo, cara. Cachorro tá fazendo com várias coisas, cara. Já vamos testar agora, cara. Aí, ó. Vai dar. Mas, ó, meu do céu. Perfeito. Agora eu quero ver a Juraigumo dele, cara. Quero ver se ele vai ser homem pra soltar Juraigumo de 2.200. Sabendo que o meu atributo é... Ó, é só. É Mars. Deixa eu ver agora. Esse aqui com esse. Vamos chegar. Morto. Ó. Forte, forte demais. Olha o que ele tinha aqui. Ah, Juraig, Juraig. Eu sabia, cara. Olha, pra quem não sabe, é o seguinte. A Juraig, ela é mais forte que o... Que o nosso Flames Cerebrus. Porém, o seguinte. O nosso Flames Cerebrus, ele é... De ataque... Ele é de Guardião Mars. Que seria Marte. Ele é mais... Ele ganha 500 pontos de ataque. Pra... Pro coisa. Pra... De Guardião Júpiter. Então, por isso que dá... Esse negócio ali aqui. Vocês viram. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Guerreiro com lutador. Guerreiro com lutador é 1.300. É, 1.400. Exatamente. Eu já tinha errado. Olha, tinha duas Juraigumas, hein? Ah, lindo. Essa Juraiguma dá pra comprar. Eu vou ver se nos próximos episódios eu compro e deixo o código pra comprar. Ela é bem barata. Ela é 80... 80 estrelas, se eu não me engano. Então, é bem facinho. Isso por causa do... Por causa da... Da defesa dela, que é lixo, né? Guerreiro... Não, deixa eu ver. O que que tem aqui? Tem um... Planta. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que vai dar. Ah, mas homem do céu. Lindo. Maravilhoso. Visão de jogo. O que que ele tem aqui? É. Dragon Piper. Engraçado que esse Dragon Piper ali, por ser Mars... Por ser Mars, eu não ia conseguir matar. Será que ainda vai dar pra fazer mais um? Eu acho que vai dar, galera. Tá bem rápido, se... Os dois jogos tão rápidos pra caramba. Deixa eu ver agora... Esse aqui dá pra fazer com planta, pelo menos? Não, esse não dá pra fazer nada. Esse aqui é Gitter Egg, cara. Vamos ver o que que ele tem. Ó, sede de Dark Clow. Salve. Não. Vou tacar aqui direto. Enfim. Morra. Morra. Com o meu lindo cão de três cabeças, cara. Hoje tá bem mitológico o bagulho. Ó, Black Land Fire Dragon. Uh, cara. Bacana. Bacanérrimo, cara. Bacanérrimo. Isso é muito bom porque é dragão, né, cara? Black Land Fire Dragon é 1500 barro de cento, se eu não me engano. Então eu vou salvar aqui. E nós iremos continuar com a nossa linda série. Que hoje tá rápido o bagulho. O bagulho tá rápido, então vai dar pra gente fazer mais episódios. Enfim. Vamos ali, ó. A última é a My Valentine. Opa. A My Valentine. May Valentine. May, May. Chama do jeito que tu quiser, cara. Enfim, eu vou chamar de May porque é mais sexy. Na verdade não é. Meguirus Light. Não, vamos tirar aquele Gator, não sei o que lá. É isso aqui, ó. Gate Dig. Gate Dig. Vamos ver o que que é a nossa querida. Essa daqui, se eu não me engano, tem bastante carta mágica e equipamento. Então, assim, ela é boa pra você fazer no Free Duel. Eu acho que é por isso, então, que... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, cara. Mulher... Guerreiro com planta... Não sei se vai dar certo. Aqui. Tirar esse Maguirus Light. E aqui 1400. Se eu não me engano, ela vai soltar Saturno. Então, vamos deixar Vênus. Se eu não me engano, a... A arpia dela é... Saturno. E não. O que que ela tinha? Ah, verdade. O Fight Bird, cara. Ela faz bastante galinha dele. 2300. O que é muito bacana. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Dragão e coisa. Matamos com toda a jogada dela. Dragãozinhos. O poderoso dragão milenar, cara. Que é feito com um dragão e... O Time Wizard. Pode ser o... Tem que ser o Time Wizard e pode ser qualquer dragão. Então, ele faz ele. Acho que aquele não vai... Infelizmente, o nosso amigo não vai... Aí, ó. E já arpia. Dragão, zombie. Dragão e coisa. O que que eu vou fazer? Dragão e... Mago? Não tem, cara. Vou fazer... Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Medical Ghost. Eu vou atacar com essa, porque possivelmente seja a arpia. Taquei certinho, cara. É a carta... Padrão dela. E eu acho que dificilmente ela vai conseguir ganhar. A menos que ela tenha um... High Jack ou alguma coisa do gênero. Ou High Jack, como tu pode chamar. Mas... Eu acho que já era também. Ha, ha, ha. E o que estava bom, acabou de melhorar, ó. Nossa. Estamos surrando. É que na verdade, o difícil mesmo, ó. Cá entre nós, o difícil é a... É a... Quando tu volta, o pergito antigo lá, cara. E aqui tem só o Kaiba, que é difícil. O Kaiba e o Pegasus. Se eu não me engano. É, ó. O Kaiba e o Pegasus. Ah, a própria... A... A... A Shizu e Ishtar ali não é muito forte também. Ou Shadi também não é. Ó, até que enfim, ó. Por menos uma vai matar. Nossa. Enfim. Eu acho que é isso. Por hoje a gente vai liberar a May Valentine. Mulher e Pedro, ó. Só pra... Mostrar pra ela que eu também tenho... Também tenho belas mulheres. Ó, vamos apertar um quadradinho, já que hoje tá indo rápido. A nossa querida... Como que é a nossa? A Mystical Sand. Areia Mística. De um lado, nós temos a grande, bonita e bela, Mystical Sand. Olha só. É uma bruxa, cara. Bem na verdade. E do outro, pesando menos de 20 quilos, a Ancient Elf. Cara, é muito poder, cara. O Yu-Gi-Oh! era muito um zoeiro, cara. Os caras do bem seriam mais fracos, cara. Começou o Dragon Branco. Enfim, ó. Ela vai dar um dedo, ó. É o ult do Lion, ó. O dedo da morte. Olha, que máscula. É. Depois que eles criaram... Umas fadas fortes, cara. No começo as fadas eram os... Era, eu acho que... Fada, Reptile e Água. Eram as piores coisas que tinha. E tinha alguma... Eu acho que Sea Serpent era ruim também. Mas nos primeiros episódios era horrível, cara. Enfim. Continuamos aqui, então, com o nosso poderoso Stunny. E finalizamos. Muito bem. É, galera. Então, Kurama. Kurama é uma galinha, cara. Uma galinha eu vou fazer com fogo, cara. Fazer a galinhosa, cara. Nossa, linda. Essa dela dá uma cena de galinha, cara. Isso realmente, cara. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje. No episódio de hoje, na verdade. A gente teve três duelos e finalizamos três. Então, não se esqueça de deixar nos comentários ali. Se você quer que a gente faça episódios no Free Duel. Ou faz uma série separada em busca de cartas raras. Você decide, você escolhe. Deixa nos comentários ali no seu feedback. Enfim, galera. Por hoje, eu acho que é só. Gostaria de pedir pra você, caso tenha gostado. Caso tenha sido útil. Ou qualquer coisa do gênero. Você clica em gostei, favorita o vídeo. Compartilhe. E se não é inscrito, inscreva-se. Não se esqueça também de habilitar ali as notificações. No seu YouTube ali para receber, né. As nossas notificações. Por hoje, eu acho que é só. Gostaria de agradecer a vocês. E também fazer uma pequena propaganda para nossos parceiros. Que é o Moping Game Tunnel. O Portal Tibia Tibia Week. E o G2A.com. São três sites parceiros nossos. Caso você se interesse, tem o link na descrição do vídeo. E também dizer que no final do vídeo. A gente vai deixar as playlists de três jogos. Que a gente já finalizou. De séries já finalizadas. Inclusive, o link da playlist do Yu-Gi-Oh! também. Muito obrigado por ter me aguentado até aqui. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.